Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por o delígo que cresce, eu não quero que termine, sempre subi o teva que é o livre para mim. Eu sou assim e me abro cargo, nada nem ninguém me pode cambiar. Eu sou assim e me abro cargo, nada nem ninguém me pode cambiar. A los tambores, a los tambores, a los tambores, a los tambores. Eu sou assim e me abro cargo. Eu sou assim e me abro cargo, nada nem ninguém me pode mudar. Por o delígo que cresce, eu não quero que termine, sempre subi o teva que é o livre para mim. Eu sou assim e me abro cargo, nada nem ninguém me pode mudar. Eu sou assim e me abro cargo, nada nem ninguém me pode mudar. A los tambores, a los tambores, a los tambores, a los tambores. Eu sou assim e me abro cargo, nada nem ninguém me pode mudar. Eu sou assim e me abro cargo, nada nem ninguém me pode mudar. Eu sou assim e me abro cargo, nada nem ninguém me pode mudar.